Em João capítulo 10, versículo 27, o Senhor Jesus diz As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Um dos grandes desafios da vida cristã é ouvir a Deus e obedecer. E para ouvir a Deus e obedecê-lo, nós precisamos aprender a meditar na Bíblia Sagrada e orar todos os dias, para que a gente não seja sufocado por outras vozes, para que as outras vozes não sufoquem a palavra de Deus, a voz de Deus, a começar da própria voz do nosso coração enganoso. Precisamos aprender todos os dias a ouvir a Deus e obedecê-lo e assim cumprir o propósito pelo qual fomos criados, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que te ensine a cada dia a ouvi-lo e a obedecê-lo. Que Deus te abençoe e um grande abraço.